Tchau, tchau. Ai, gente do céu, vamos desligar aqui no escandão. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, babu. Bom dia, criança. Bom dia, mera mulher, tá aqui, é? Bom dia. A teleterinha tá aqui, né? É o quê? A teleterinha tá aí. Menina, lava no prato, é? Bom dia. Bom dia, maravilhosa. Tudo bom. Até abraço. Isso. E ontem, mulher, você saiu, não? Não, valeu garoto. E bonita. Eu vou lá. E tu foi pra onde? Ah, babu, a senhora não pode saber, a senhora me esculhamba. O quê? Ela me esculhamba se souber pra onde eu fui. E foi pra onde? Deixa baixo. Vai pegar o barco, o boy dele. Mulher não foi homem, não, Maria José, querendo acabar com a minha vida. E foi? Não. E foi o quê? Mulher nada. Nada, quem nada? Fui pra um canto que a senhora não pode saber, querida. Fata, fata. Fata o quê? Diz que deve ir, foi, briga lá no... Oxe, peraí. Oxe. O que é isso, menina? Não é a música. Hã? Acho que não sei o que canta, gente. Fala no quê, mãe? Eu nunca falei nada. Quando eu venho sujo, eu fico quieta na minha de boa. Se eu quiser lavar um prato, eu vou lá, lavo. Se eu quiser limpar ali, eu limpo. Mas ninguém me mandando, eu vou pro minha levantada, querida. Quando eu chego nas casas... Tu também é outra. Eu nunca reclamei. Eita, fecha. Dari, a gente já tá vendo, mas tu é outra fofoqueira. Outra tomadeira de pó. Já limpei. É o quê? Gente, eu vou molhar a minha grama aqui. Por quê? Isso vai ficar feia, gente. E tipo, quando planta, é um mar de rosas, querida. Mas... Olha, é que eu não sei, querida. E eu molho por todo dia, viu? Mentira, gente. Não molho por dia, não. Molhei, ela bem molhada. Ela tem que molhar por todo dia, gente. Senão não pega. Mas ela vai pegar. Ela vai pegar. Isso vai pegar. Olha, tem umas partas ali que já pegou. Até o pé de cocô não tá ficando feio. Não sei o que não, viu? Amores, vocês, meus seguidores, que me perguntam tanto do guarda-roupa. O bafo parece um closet. É o bafo, mas ele é um guarda-roupa. Eu descobri o nome dele, gente. Pra ficar mais fácil pra vocês, vou deixar aqui o preço. Eu vou deixar o preço. E vou deixar o link também do aplicativo pra vocês baixarem. E na foto que eu vou deixar aqui na tela, ó. Tem o nome da marca. E quando você coloca lá, aparece logo. Ele é lindo, gente. Perfeito. Viu o nome. São seis portas. Quatro gavetas. Não vou mostrar aqui por dentro, porque ele tá muito bagunçado. Mas ele é lindo, lindo, lindo. Ó, o tamanho. Como é bafo. É um charme, né? Ai, gente. Quando eu for, eu me apaixonei, viu? Se não, é isso que eu vou querer, ó. Arraste pra cima pra vocês verem. Tá no aplicativo. Uma volta aqui agora no vídeo baixo. Tô na ralça. Nunca mais li por essas bandas aqui. Que zilicoria, ó. Tá sendo um cacho, gente, ó. Deixa eu que tenho um negócio. Deixa eu aqui. Ai, gente, vocês sabem o que eu falava. Vocês viram ser fazendeira, né? Sim, viram fazendeira. Tão numa fazenda. Mão de terra. Mão de gado. E os boias lá, caçam embaixo. Tão tudo lindo. Tão tudo lindo, assim, com menos capinho. Aí eu não ia falar com elas. Bom dia, amiga. Tô tirando a botinha de bota. Calça jeans. Jaleco, chapéu. E o zaqueiro comigo. E o zaqueiro. Ai! Eu ia ser uma patroa maravilhosa pro zaqueiro, viu? Gente, eu ia. Ia ser maravilhosa. Mas, enfim, quem sabe, né? Não me torno fazendeira, né? Meu zaqueiro, meu vaqueiro, meu peão. Tá dizendo aqui pra seguidores que o meu sonho é ser fazendeira. Hã? Escutou? O que é fazendeira? Oi? O que é fazendeira? Tu não sabe o que é fazendeira, mãe? Mulher, se ela não sabe o que é fazendeira. Fazendeira é quem tem fazendeira, eu não tenho. Então, pronto. Meu senso é fazendeira. Vou pegar os vaqueiros. Tá dizendo. Beijo. Que não me deu de bom dia. Ai, adoro pirraçada, Beth. Fica lá, mano. Não, não perdi de novo pra mim. Ó. Pai aqui pra dentro. Ai! Hum, trocou a torre da mesa. Bonito esse botão de coração. O que foi? Cheirinho. Cheiro, manguinha. Tem um cheiro que é assim, ó. Peraí, vou fazer com tudo. Eu? Qual a sua meta pra essa semana, pra essa segunda-feira maravilhosa? Sei lá, sei lá. Vixi, já tá falando. O que é a sua meta pra essa segunda, essa semana? O que você deseja? O que você quer? Deseja, caramba, eu vou pegar a minha chapa. O que você mais deseja, entendeu? O que você mais quer essa semana. Era um boi, mas não é. Que é o quê? Um boi, mas não tô achando pra fazer. Não tem outros desejos, outras coisas que você queira realizar essa semana? Vamos ter hoje pro almoço. Não tá vendo aí, não? Carne, feijão e arroz e macarrão. Eu tô aqui. Qual o menu de hoje? Quê? Qual o menu de hoje? Menu? Menu. Sei lá, sei. Qual o menu de hoje, vavô? Não sei. Comida aí. Gente, a história agora é pra maior jeito. Não tô almoço, tá? Ô, mainha. Oi, minato, mas é que eu não achama. Vem com o suézinho aqui em cima da mesa. Quê? Vem com o suézinho aqui em cima da mesa. Quê? É isso. Um urso. Não é que é isso? Hã? É um urso, mulher. Não é bonitinho? É. Tu nem pegou o bichinho. Se pegar, se apertar ele, ele grida. Aperta pra tu ver o que ele faz. Tu faz uiii. Tem que ser no pontinho rosa. Eu? Tu viu o que é aquilo, mãe? É direito? Mãe, ó que fofa. Tem uma suja de cor, ó. Não é lindo esse ursinho? É. Tu achou que é parecido? Foi. Achei fofo. Dormi com ele. Quer que eu bote no tua conta, dormi com ele agarrado? Eu? Botava tudo negadinho, ó. Assim, ó. O que foi, mulher? O que é, mãe? O que é, mãe? Hã? Não, plástico. Chocada. Arrbado. A vira boa ali, aí. Criança! Tá dormindo, é? Isso, menino. Já sim, então. Então.